Qualquer bom livro de ética Porque os livros de ética diminuam dizer isso, né? Mostrar que ética é o fenômeno interno da pessoa E que os códigos externos são meios e menos meios de ajuda Então o fato de que os códigos externos ridam O dilema ética não continua Vai virar sempre alguma regra ética Sempre vai virar alguma regra moral Agora pode variar conforme é essa Pode variar conforme é o país Agora o que a gente pode imaginar é que não exista As códigos foram alunas Relativo Qualquer bom livro de ética Você vai encontrar o contrário Não é que não haja mudança nos códigos Os códigos mudam O pessoal tem aqui a Cristina retomando aqui O assunto daquele problema dos códigos de ética Então deixa eu só reforçar isso Porque pode ser que mais alguém de vocês tenha dúvida nisso O Fernando Que é o seguinte O problema do fenômeno ético É que o fenômeno ético A palavra ética e moral são equivalentes Na prática elas tem uma diferença Moral é um adjetivo que se aplica aos códigos sociais Morais Porque moris é a mesma coisa que etos Em grego e latim é a mesma palavra Então ética ficou uma disciplina da filosofia Ética é uma disciplina da filosofia Que estuda a moral O que é a moral? A moral é o conjunto de regras O conjunto de regras morais ou éticas Então tem essa diferença nas palavras Que não é muito importante Mas o fenômeno moral é um fenômeno Que tem que ser compreendido sempre de uma perspectiva interna E nunca externa Então nunca comece a estudar nada de ligado à ética A partir de códigos externos Nunca, nunca jamais Porque essa visão de fora É a visão que acaba induzindo os estudiosos A pensarem em códigos morais Como sendo socialmente impetrados Socialmente obrigados E é justamente o contrário Porque se não houvesse um tribunal individual Um tribunal íntimo Se cada pessoa não tivesse no fundo dúvida Sobre o que fazer E essa é a principal característica desse assunto O dilema ético Ele existe porque o ser humano não sabe o que fazer E porque ele não sabe o que fazer É que ele busca às vezes Pode ser que busque Ajuda num código externo Que vai ajudar a decidir Mas em princípio Se não houvesse o código interno Nenhum código externo Teria nenhuma efetividade Você simplesmente não tomaria conhecimento Então a razão pela qual Os códigos externos funcionam É porque há um código interno Mais importante que ele Que aquilo que você vê no livro No livro do crime castigo Do Dostoevsky Que você tem aí Aquela personagem central O Raskolnikov Que numa daqueles diálogos com o Porfírio O Porfírio é o juiz de instituição Que sabe que foi ele que cometeu os crimes Só que o Porfírio não quer dizer isso Ele quer que o Raskolnikov apareça E se autoincrimine Se autoacuse E então ele sabia que o Raskolnikov Faria isso No final ele faz de fato isso Ele se autoacusa Porque ele sabia que O tribunal interior É mais poderoso que o tribunal exterior Então não é possível ter Nenhum fenômeno ético Nenhum fenômeno moral A não ser a partir de um tribunal interno Significa na prática Que o ser humano Sempre terá dúvida Sobre o que fazer E é por isso que O fato de haver sistemas externos diferentes Que variam conforme a época Conforme o país Mas não variam totalmente Você nunca terá uma variação total Você não tem em lugar nenhum do mundo Uma sociedade que permite matar Uma outra pessoa impunemente Você pode permitir que haja Uma morte de uma outra pessoa Em circunstâncias muito específicas Na guerra Agora a ideia de que Se pode matar alguém impunemente Pelo princípio dos atos de matar Isso é proibido em todos os lugares Quer dizer então Que não há Essa característica De não homicida É uma característica Que pertence a todos os códigos de ética externos Desde qual for a época De qual for o país Portanto você pode também Você não pode falar Que há uma completa variação Nos códigos de ética externos Mas há de fato variações E as variações Como essa que eu expliquei Entre o mar de Cabrini E a praia de nudismo Hoje em dia E essa variação Que é uma variação Totalmente óbvia Não implica em que Haja uma relatividade moral Porque no fundo No fundo continua havendo Uma unificação moral No âmbito da dúvida Sobre se eu faço Ou não faço Se eu procedo assim Ou procedo assado Enfim A ideia da relatividade moral É uma ideia É autocontraditória também Porque não é possível Haver relatividade Onde não há absolutismo Tem que haver algum absoluto Para poder haver o relativo Porque senão Eu não perceberia O relativo como tal Eu só percebo o relativo Em contraste com o absoluto Portanto não é possível Não ter absoluto E é isso que é preciso lembrar Nesse assunto chamado moral Claro que há toda uma campanha contrária Que vem da visão moderna De que todos os códigos são possíveis De que tudo é possível Não é? Que é no fundo a perspectiva Do Ivan Karamazov Então se Deus não existe Tudo está permitido Essa ideia do Ivan Karamazov Tudo Deus não existe Logo tudo está permitido É a ideia do relativismo moral humano Veja Como é que eu faço Para poder implementar O relativismo moral Eu tenho que tirar Deus Da equação Porque Deus O que é que significa? Deus significa que há Uma Prisão Uma O sistema Está prisioneiro Em um conjunto De valores Que são valores Digamos assim judaico-cristãos Se você misturar o velho Com o novo testamento Que nos impedem De fazer coisas contrárias Aos dez mandamentos Por exemplo Olha Se você quer criar um relativismo moral total Você tem que tirar os dez mandamentos Da jogada E como é que você faz isso? Você mata Deus Então você declara que Deus não existe E aí então não existindo Deus Qual é o sentido que tem os dez mandamentos? Nenhum Então não tendo mais a prisão dos dez mandamentos Você então tem a possibilidade de fazer o que bem entender É claro que essa é apenas uma perspectiva infantil É a mesma perspectiva do moleque que fica sozinho em casa quando o pai e a mãe viajam E resolve fazer uma farra Mas no fundo ele sabe que está errado Entendeu? Entendeu? Quer dizer, é uma perspectiva meramente infantilóide assim Não é uma perspectiva verdadeiramente que você possa levar a sério de verdade Não é verdade isso, né? No fundo você sabe que está errado Porque no fundo, a não ser aquelas pessoas que já estão em grau de inconsciência moral Ou seja, que perderam a consciência moral A maioria, a maior parte das pessoas sabe que está agindo errado e sabe que está agindo certo Sabe por intuição E é essa a explicação pela qual não é possível imaginar um relativismo moral de verdade Na verdade, não pode ter uma coisa assim Então, haverá sempre um código moral Portanto, haverá sempre a ideia de que algumas coisas podem e outras não podem Porque sempre haverá a noção do permitido e do proibido Haverá sempre, portanto, uma dúvida Uma ambiguidade Uma espécie de bifurcação da vontade O que caracteriza a vida moral é a bifurcação da vontade Você não sabe se faz ou não faz Se faz isso ou faz aquilo E essa bifurcação da vontade é interna Ela independe de qualquer código externo A não ser que você tenha se transformado num monstro moral Se você tenha perdido completamente a consciência moral E você não tenha mais ideia de que isso é assim Aí você já se transformou numa pessoa abaixo do nível humano Porque os animais são assim Os animais não têm bifurcação da vontade Os animais fazem as coisas que lhe parecem agradáveis Os animais não têm dúvidas morais A dúvida moral é uma característica humana Portanto, ela é uma característica de um ser superior Significa na prática que a perda da capacidade de julgar o bem e o mal Portanto, a perda da sensibilidade para o certo e para o errado É uma degradação ontológica É a redução do ser humano a um nível inferior na escala animal É mais ou menos como você virar um cachorrinho O cachorro até que é capaz de ter um pouquinho Quer dizer, menos do que isso Virar assim um pré Uma marmota Compreendendo isso Quer dizer, o fato de que os códigos externos variam Embora não variem com a amplitude total Eles variam dentro de uma certa amplitude possível Quer dizer, o fato de que isso é assim Não implica em que haja um relativismo moral Porque haverá sempre Como um fator unificador desses códigos diferentes A gente saberá sempre A ideia de que pode ou não pode fazer Ou seja, a bifurcação da vontade continuará existindo de todo jeito E determinadas coisas não pode fazer de jeito nenhum A ideia dos tabus A ideia do tabu é essa Por exemplo, o incesto é tabu em toda a sociedade Agora, a bigamia A bigamia A bigamia Ela não é proibida Ela é, de modo geral Desaconselhada Em uma maior parte das sociedades Ela é proibida Mas ela tem presente em alguns lugares E a bigamia tem um sentido histórico muito claro Ela é uma modalidade social para resolver o problema das viúvas Imagine uma situação de guerra em que as mulheres têm ficado viúvas Como é que você faz? Você tem que permitir a bigamia Não tem outro jeito Tem mulheres e mais mulheres viúvas que estão jogadas Não pense que não tem SUS, entendeu? Não tem o seguro de desemprego Não tem o seguro não sei das quantas É o mundo muito mais simples De mulheres que viviam lá Do que o marido trazia para casa E que não tem mais marido Então você tem que permitir a bigamia Porque o provável nas guerras É que os homens morram em maior quantidade que as mulheres Então tem de ter a bigamia Para poder resolver aquela situação ocasional E essa é a razão histórica da bigamia Agora, dizer que isso é um exemplo de relativismo moral Não é, quer dizer Ele é aceito circunstancialmente O fato de que é circunstancialmente assim Que é o caso daqueles mórmons Por exemplo, aqueles mórmons lá tinham bigamia Tem uns até hoje que ainda tem, né? Porque havia uma desproporção incrível entre homens e mulheres Enorme a desproporção Então como é que você faz? Vai deixar as mulheres todas solteiras? Mas tem que crescer e se reproduzir? Como é que faz para fazer isso? Vão ter filhos fora do casamento? Não pode Então a bigamia mórmon Não é um negócio sem cabimento nenhum Quer dizer, tem um sentido social Tem algum cabimento Quer dizer, não julgar que as mudanças de usos e costumes Possam estar sendo produzidas por atos assim De responsabilidade, de molecagem Ah, vou fazer diferente Entendeu? Não é assim Quando você vai investigar cada uma dessas atividades Você descobre que tem ali alguma razão Por exemplo, na Cachimira Que é aquela região da Cachimira, né? Da Índia e do Paquistão Que está lá em Litígio Existe a bigamia feminina Contrário da masculina Porque as propriedades são muito pequenas E você não pode dividi-las Então, como é que faz? Então, para que possa se manter a propriedade num tamanho mínimo Que é o tamanho econômico Então, a mesma mulher casa com vários irmãos Os irmãos casam com uma mesma mulher E aí o filho que nasce daqui Não sabe Deus de quem é É o herdeiro daquela propriedade Então, é um contrário Mas é circunstancialmente Não dá para você dizer assim Não, mas isso é prova de que os costumes e os usos São completamente aleatórios Não são aleatórios É isso que eu estou querendo dizer para vocês Tem sempre algum sentido por trás dessas coisas Agora, há alguns que aparentemente não têm sentido, tá? Não têm sentido, mas e daí? Quer dizer, o fato de que eles existem como código Mesmo que seja um código diferente dos outros Implica na percepção de que Porque há sempre um código moral funcionando Portanto, o fenômeno moral é um fenômeno permanente É um fenômeno que está o tempo todo acontecendo E que varia de época para época Com paciência Mas ele é fundamentalmente central na vida humana Se os códigos fossem completamente aleatórios Se esses códigos fossem aleatórios e não dependessem de ninguém Então, poderíamos imaginar até mesmo uma sociedade sem moral nenhuma E isso não acontece em lugar nenhum Não há nenhuma sociedade humana que não tenha princípios morais Todas têm Todas têm, sem exceção Muito bem Vamos continuar Então, no capítulo que a gente acabou de ler Aristóteles nos contou Que não é possível você fazer essa pesquisa da substância Ou seja, a pesquisa de saber como as coisas de fato são Que é a essência da pesquisa dele Vamos voltar do começo apenas para fazer a recapitulação inteira Aristóteles diz que o saber que interessa O verdadeiro saber é o saber das coisas ensináveis Que é o saber daquilo que eu sou capaz de compreender e ensinar Ou seja, o saber que é de fato saber No sentido mais alto da palavra É o conhecimento das causas Porque quando alguém sabe alguma coisa E não sabe porque essa coisa é assim Ou seja, como não conhece as causas Essa pessoa sabe alguma coisa Mas esse saber é diferente daquele que sabe Porque as coisas são como são Portanto, esse que sabe como as coisas são como são É o que sabe as causas E saber as causas então É equivalente a saber alguma coisa de verdade Porque só quem sabe as causas É capaz de ensinar Alguém isso O sujeito que sabe as coisas por intuição Ou por experiência Como o pescador na beira da praia Que sabe quando vai chover Porque ele sentiu no joelho esquerdo Que tem aqui No joelho esquerdo doeu Então isso não é conhecimento verdadeiro Embora possa ser útil Ninguém está dizendo que não seja útil Mas saber que vai chover Porque o seu reumatismo dói Não é verdadeiramente um conhecimento meteorológico Entendendo? Estou de acordo com isso, né? Porque não se pode ensinar isso Eu sou professor de meteorologia Ensinando os alunos Ó pessoal, então é o seguinte Quando dói os joelhos esquerdos Vai chover Não dá para ensinar isso Não seria um conhecimento verdadeiro O conhecimento verdadeiro é das causas E o conhecimento das causas Implica em entender que elas são quatro Fundamentalmente E as quatro causas Já foi muito aqui falado sobre elas Elas são duas causas Que estão fora da coisa em si Que é a causa eficiente Ou seja, a causa motora Que é alguém que faz Essa pessoa que faz Faz com alguma finalidade Portanto é uma causa final Se se trata de um objeto material Alguma coisa que tem materialidade Ele também terá mais duas causas Que é a causa material Ele é feito a alguma coisa E tem a causa formal Ele é alguma coisa A causa formal É alguma coisa É alguma coisa que aquela coisa é Pois o que Aristóteles está nos dizendo Portanto que A partir dessa ideia da causa formal Que nós vamos compreendendo Cada vez mais profundamente O que a coisa é E aí então Ele vai entrar no capítulo 4 Nesse debate que ele acabou de ter conosco Que é o debate sobre O processo de investigação De que as coisas são de fato Ele é separado do processo De instrumentação lógica E ele nos dirá que não Porque não é possível compreender nada A não ser que você faça esse estudo A partir de certas regras E essas regras são Antes de mais nada Os três princípios básicos O princípio da identidade A igual a A O princípio da não contradição A não pode ser não A E o princípio do terceiro excluído Se A é igual a B Então B não pode ser um não A Porque está explícito desde o início Que A é igual a B Logo B não pode ser um não A Esses três princípios São os princípios Que não podemos jamais esquecer Correndo sobre o risco de Dizermos besteiras e bobagens Que é o que ele diz De algumas pessoas da sua época E que mal sabe ele Que isso teria sido Dali a 2.300 e alguma coisa anos Essas bobagens teriam então Um status de grande filosofia Que se A é igual a B Então B não pode ser diferente de A Desculpe, se A é igual a B Se A é igual a B Se A é igual a B Então B, A, A não pode ser um não B A, 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 A Isso Tá no... Você não recebeu um quadrinho? Tem um quadrinho aí Você deve ter... Você não esteve na última aula? Ah, sim Tem um quadrinho contando isso Tá Um esquema estotérico Bom, o que nós faremos agora? Vamos pular o capítulo 5 O livro 5 O livro 5 O livro 5 é o livro de definições Lembra? Esse é aquele livro polêmico Que ninguém sabe exatamente Por que é que está aí Mas a gente viu algumas definições E nós vamos ficar só nessas que a gente viu E vamos voltar a é algumas delas mais tarde E vamos agora direto para o livro 6 O livro 6 está na página... Livro 6, a página é... 169 Então no livro 6 da página 169 Nós continuamos nossa leitura agora E sempre que houver alguma referência Alguma definição A gente volta lá Não é isso? Então o livro 6, página 169 Nesse livro aqui agora Ele vai nos ajudar a entender Novamente aquele assunto da dividão das ciências Como é que as ciências se dividem Para tentar reforçar a ideia De que a maior de todas as ciências É a ciência dos primeiros princípios Então ele é um pouco rebarbativo Um pouco repetitivo Mas tem alguns aspectos muito interessantes Que vale a pena a gente pegar Então eu queria saber Quem é que gostaria de ler agora Substituindo o Jorge Muito obrigado, Jorge Quem gostaria de ser o leitor Da segunda parte Vamos lá Leitor 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 ou leitora Pode ser também leitora Então, Carmen, você quer ler? Muito obrigado Vamos lá Livro 6 Nossa investigação Leitor 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 O que ele vai dizer em seguida É o seguinte Que a meteorologia Ela se dedica a estudar as consequências do vento Então ela vai dizer que tem ventos alíseos Ventos não sei das quantas Ventos do sul Ventos do norte Mas ela nunca se pergunta o que é vento E, aliás, uma coisa engraçada Porque tem um livro do Ortega e Gasset Chamada O Homem e a Gente Que é um dos livros mais interessantes Que eu já li na minha vida É um livro de sociologia Chama-se O Homem e a Gente Ortega e Gasset E ele diz assim Olha, eu estou escrevendo esse livro Porque eu fui procurar em tudo quanto é livro de sociologia Para saber o que era a sociedade E a coisa mais engraçada do mundo É que nenhum livro de sociologia Começa explicando o que é a sociedade Por quê? Porque todo livro de sociologia Parte do pressuposto de que é a sociedade E começa, então, a analisar a partir daí Então, esse livro do Ortega e Gasset Chamada O Homem e a Gente É o único livro disponível por aí Que é capaz de debater a própria natureza da sociedade Que é a coisa que não se faz de modo nenhum De modo geral Porque parte do pressuposto que aquilo já é Que a sociedade é um fato consumado Portanto, vamos apenas estudar como é que ela funciona Como é que ela é, etc, etc, etc Então, o que parece aí ser completamente notável É que o filósofo que Ortega e Gasset é filósofo O filósofo começa sempre pelo começo, né? Então, o livro como esse, O Homem e a Gente É um livro que só o filósofo escreveria E não o sociólogo escreveria Porque o sociólogo está interessado em saber Se a sociedade pode ser desse ou daquele jeito Mas o filósofo está interessado em saber O que é a sociedade E essa é a razão pela qual os filósofos lidam Com assuntos de que eles não entendem Porque como o filósofo está sempre olhando Para a coisa como ela é em si Ou seja, para o fenômeno em si Então, ele tem sempre a possibilidade De estar falando de alguma coisa Impede igualdade com os outros Porque ele é capaz de entrar no método de uma definição Sem precisar saber todas as características sociais Por exemplo, um filósofo pode não saber Como funciona o processo de fabricação de margarina Mas ele pode perguntar o que é margarina Mesmo sem saber como faz margarina Um engenheiro, engenheiro químico Sei lá se é engenheiro químico que faz isso Deve ser, né? E é capaz de produzir margarina Sem ter a menor ideia do que está fazendo E essa é a diferença entre o filósofo e os outros cientistas Os outros sabedores, né? Que sabem outras coisas Que o filósofo sempre é capaz de saber o coração É o que ele vai nos contar aqui nesse momento Repare Com efeito, há uma causa da saúde e do bom estado físico E as matemáticas têm princípios, elementos e calmas E, em geral, toda a ciência intelectual Tia Noé Tiqueira Aristóteles classifica a ciência com três categorias Em função de um modelo dela Há intelectuais, que podemos chamar igualmente de teorias Teóricas ou especulativas Como a física, a metafísica e a matemática As práticas, como a ética e a política E as produtivas Foi éticas que incluem a ampla grama das artes Desde a poesia, a pintura e a tortura Até engenharia como condição de bato Então, para isso, para ficar bem claro Existe aqui um esquema aristotélico Vale a pena a gente dar uma olhadinha Rapidamente, já vou passar para vocês aqui Pá Oh meu Deus Tô ótimo Peraí 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 Eu queria dizer para vocês que A vantagem em termos pessoais De você dominar esses conceitos aristotélicos É incrível Porque, mesmo que existam outros modelos E alguns podem até ser melhores que os da Aristóteles O fato que você tem um na cabeça Já começa a poder conversar O que significa o seguinte, viu, pessoal, eu queria que vocês entendessem o seguinte, que um dos métodos de se estudar, um dos truques básicos de estudar qualquer coisa que seja, é o seguinte, no lugar de você ficar estudando tudo ao mesmo tempo, você pega uma coisa só, por exemplo, você está querendo estudar biologia. Então, em vez de você ficar estudando biologia de uma maneira genérica, você pega um bicho qualquer, pega um camarão, por exemplo, e estude tudo o que você puder estudar o camarão, mas tudo mesmo. Estude tudo, 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 desde o modo como quantas barbinhas tem na cara do camarão, desde as variações de cor do camarão, desde a sua geografia, onde é que ele vive, onde é que ele faz, o que é que ele come, como é que ele se reproduz. Se você souber tudo sobre o camarão, tudo, mas tudo, 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 você descobrirá que é fácil descobrir qualquer coisa sobre outro bicho qualquer. Esse método funciona mesmo. É o método de você reduzir uma determinada área de conhecimento a um único item. Porque, como você fará um esforço vertical profundamente grande de investigar até o fim, então você vai aprender a lidar com todos os conceitos biológicos que estão no camarão, mas também estão em todos os outros animais. Então, a mesma coisa acontece aqui. Se você consegue dominar Aristóteles, e essa é a razão pela qual nós já estamos no terceiro livro consecutivo de Aristóteles, se você consegue dominar esse vocabulário aristotélico, então, mesmo que existam outros vocabulários diferentes desses, mesmo que haja outros modelos, por exemplo, os escolásticos, que são aristotélicos, fizeram algumas alterações. Então, eles falam de um modo um pouquinho diferente, às vezes, do mesmo assunto. Mesmo que isso exista, o fato de que você sabe bem o vocabulário aristotélico irá produzir uma superioridade intelectual em vocês completamente indescutível. porque, a partir dessa percepção profunda da filosofia aristotélica, vocês têm meio de comparar. Então, agora estou comparando com Aristóteles. Então, pela comparação, você sabe mais ou menos o que é que se deve achar das outras coisas. Portanto, é muito importante que vocês dominem esses esqueminhas aqui, que são essas gotas de pensamento aristotélico. Olha só como ele é sempre muito interessante. Então, tem aqui, diferenças entre as ciências teóricas. Não. É esse que você tem na mão? É. Desculpem. Então, está errado. Esse daqui a pouquinho, tá? Então, esse aqui é o outro. Esse outro aqui é a classificação das ciências. Alguém tem classificação das ciências aí? Não. Então, espera aí. Mais um pouquinho aqui. Então, Desculpa, eu estou meio cansado. Aqui. Esse que é o certo, tá? Está ficando assim. Agora, estamos certos? Então, como é que Aristóteles classifica as ciências? Ciências são todos os... São todos os... Você vê? Aí, tá. Muito bem. Então, quais são as ciências que existem, de acordo com a Aristóteles? Só tem três. A primeira é a ciência teorética. O que é a ciência teorética? Pode chamar de teórica também, sem o menor problema. A palavra teórico veio de teorético. São palavras irmãs, assim. Teorético ou teórico. São aquelas que tratam o saber pelo saber, como a filosofia e a ciência. Para Aristóteles, teologia, microfísica, física e matemática. São essas três ciências que são chamadas por Aristóteles de ciências teóricas. Quando eu estudo física, para Aristóteles, é saber o que é estudar física. É saber como funciona o clima. Então, Aristóteles tem um livro chamado da meteorologia. É saber como funciona... Como é que funciona a reprodução. Então, tem um livro sobre reprodução. Saber como é que funciona tal coisa. E assim por diante. Então, em princípio, o que você faz com esse material? Você não faz nada. Você apenas sabe como as coisas são. É preciso vocês sempre lembrarem que a vinculação entre ciência e tecnologia é uma vinculação muito moderna. Historicamente, isso nunca existiu. A ciência sempre foi desvinculada da tecnologia. De hoje até hoje em dia, ainda é assim. Ainda hoje, não é garantia que a ciência gerará tecnologia. E há a possibilidade de tecnologia gerar e ser gerada sem ciência nenhuma. Se você duvida, é só lembrar que os romanos produziam vinho muito antes do Pasteur ter descoberto a fermentação. Então, no Império Romano tinha vinho, todo mundo tomava vinho, no Egito tinha cerveja, todo mundo tomava cerveja. No entanto, só se descobriu a fermentação no século XIX. Pasteur descobre só no século XIX como funciona. Ou seja, não há vinculação entre a produção de vinho e a descoberta do princípio que produz o vinho. Entenderam que a ciência e a tecnologia não estão associadas? No mundo moderno, há uma tendência a associar essas duas coisas, em alguns aspectos. Porque algumas ciências, alguma ciência permite aplicações tecnológicas. É por isso que a gente nunca deve dizer ciência aplicada, mas deve sempre dizer aplicação da ciência. Porque ciência aplicada é uma contradição em si própria. Uma ciência não pode ser aplicada de jeito nenhum. Porque a ciência não é aplicada, em tese não é. A ciência é, em tese, não aplicada. Ciência é teórica. Entenderam o que não pode falar ciência aplicada? Porque ciência é teórica, portanto é não aplicada. Agora, existem aplicações da ciência? Existem. Essas chamam-se tecnologias. Algumas tecnologias, de fato, derivam de ciências. Mas nem todas. Por que nem todas? Porque para que uma tecnologia tenha prestígio e tenha aceitação, basta que ela funcione. Não interessa por que que funciona. Se funciona, está muito bom. Quando você vai numa benzedeira, benzê uma berruga, e você tentou todas as soluções médicas antes, e não conseguiu. E ela vem da sua berruga e ela desaparece, você não resolveu o seu problema? Então, em última análise, é completamente secundário saber por que que funcionou. Ah, talvez seja um placebo. Talvez seja. Talvez seja a indução, porque afinal, a nossa mente é capaz de produzir efeitos físicos no nosso próprio corpo. Só no nosso próprio corpo. Não efeitos físicos no vizinho. Embora alguns bruxos possam fazer isso, é claro. Mas, de modo geral, não. A sua mente produz efeitos em você mesmo. Daí, o fato de que o placebo funciona. Todo mundo sabe o que é placebo, né? O placebo funciona porque a sua mente tem um poder de interferir no seu corpo. Então, o fato de que aquela berruga saiu, é, por si só, importante. Agora, saiu porque foi placebo, saiu porque a mulher tem algum poder espiritual, enfim, qual foi a razão, não sei, tanto faz. Em última análise, a tecnologia que é tirar a berruga, funcionou. Entenderam? Agora, é claro que se eu sou um cientista, eu quero saber por que é que funciona. Então, eu posso usar esse assunto como objeto de pesquisa e me tornar um pesquisador desse assunto aí. Mas, as ciências teoréticas são aquelas que, em princípio, não se precisa, não se procura nenhuma aplicação. Apenas se quer saber como a coisa é. De fato, como a coisa é. Um segundo tipo de ciência é a ciência prática. A prática é que tratam das ações que têm início e fim no próprio sujeito que age. Nas ações morais, por exemplo. Quando você toma uma decisão moral na sua vida, quando você decide fazer alguma certa coisa ou não fazer, essa sua ação é uma ação que refere-se apenas à sua pessoa. E não... Claro que ela atinge terceiros, mas ela não se manifesta como resultado no terceiro. Manifesta-se como resultado em você mesmo. Não é como um sujeito que faz um... que produz um sapato. O sapateiro, quando faz um sapato, a ação de fazer um sapato, ela se acaba naquele produto concreto externo ao sapateiro. A ação de tomar uma medida moralmente certa, não. Essa ação esgota-se você mesmo. Então, cuidado, porque o que Aristóteles chama de prático não é fazer sapatos, hein? Cuidado, hein? O que Aristóteles chama de prático são as ações morais, ou seja, as ações que organizam o comportamento humano na sociedade. Então, são ações morais tanto as ações humanas, individualmente falando, quanto as ações políticas. Por isso que eu disse para vocês que a filosofia moral de Aristóteles, que é a política ética, foi mais ou menos vista já por esse grupo aqui, pela maior parte dele, né? Que já está no terceiro esforço aqui. E, por último, existem as ciências produtivas, ou poéticas, de onde vem a palavra poesia. O que é poético ou poesia? São as ações produtivas, em que acontece alguma coisa externa ao indivíduo. Seja um navio, que é feito por um marceneiro de navios, enfim, o que for. Seja uma cura de um doente, que é feita por um médico. Ou seja, um produto qualquer que é feito por aquele indivíduo. Até mesmo o produto de uma retórica, o produto de uma mobilização de uma decisão jurídica, por exemplo. Aquilo que o advogado faz é poético. A ação do advogado é uma ação poética. É isso que significa a ação do advogado. De acordo com Aristóteles. Portanto, só tem três ciências, essas três aí, esses três tipos. Também Aristóteles nos diz que, engraçado, ele não classifica nesses três tipos as suas obras de natureza lógica. Então, as obras de natureza lógica são chamadas por Aristóteles de obras de instrumentalização. Portanto, ele não acha que elas sejam, em si, uma ciência do mesmo modo que são essas três aqui. Por isso é que ele não se auto-classifica nas ciências lógicas. São obras de instrumentais, é assim que a gente fala. Então, essas obras de natureza lógica, que são essas que entregam, que mostram quais são os mecanismos pelos quais a nossa mente deveria funcionar, essas são obras de instrumentalização do pensamento e não são de nenhum desses três tipos aí. E agora, então, finalmente, se vocês olharem para o outro documento, o outro documento nos dá uma ideia das diferenças entre as ciências teóricas. Se são três as ciências teóricas, qual é a diferença que tem entre as três? Então, tem aí uma pequena matriz, correlacionando as três, quatro variáveis entre si. Então, você vê, tem ciências das teóricas, né? Pegando a primeira no alto à direita. Física. O que é a física? Física é a ciência daquilo que tem existência separada. Então, tudo que tem no mundo físico é separado. Tem uma unidade, não é isso? O que equivale é a unidade. Ele não vive falando isso, que existir é a mesma coisa que ter uma unidade? Pois é isso que significa isso, existir e ter uma unidade. Significa que aquilo que existe separadamente é aquilo que existe. Então, apenas indo no contrário da ideia platônica de que existem, por exemplo, anjos. É um conceito coletivo. Pois o anjo que existe verdadeiramente, segundo o Código de História, é um anjo real, concreto, é o Serafim, sei lá, é o arcanjo Miguel. Esse anjo, de fato, existe. Então, para que alguma coisa exista, segundo Aristóteles, tem que existir separadamente. Senão, ele não existe de fato. Existe apenas por analogia, mas não de fato. Então, o que é a física? É o estudo das coisas que existem separadamente, como, por exemplo, as árvores, os animais, os peixes, as pedras, enfim, tudo aquilo que é desse mundo sujeito à geração e corrupção e que, ao mesmo tempo, tem movimento. Ou seja, está sujeito à geração e corrupção. Tem movimento significa o quê? Que são objetos materiais ou sensíveis. São objetos, são entes que podem, que se modificam. É isso que significa ter movimento. Modificam-se, envelhecem, mudam de um estado, do A para o estado do B. Então, tudo aquilo que tem essas duas características, que existe separadamente e, ao mesmo tempo, está sujeito à geração e à corrupção, no fundo, é isso. Então, isso é objeto da física. Para Aristóteles, a física, portanto, é o que nós chamamos modernamente de geologia, mais biologia, mais física, mais química, mais não sei o quê. Tudo isso que a gente chama de ciência da natureza são para Aristóteles físicos. Porque tudo isso é físis. Físis é natureza. O que é natureza? Natureza é tudo aquilo que muda e que existe e vem em porções separadas. Tem uma entidade, tem uma existência separada. Tudo isso é física. Ora, o que é, portanto, teologia ou filosofia primeira, ou então, quer como se chama hoje em dia, metafísica? É o que está do lado esquerdo da física. O que é isso? É aquilo que tem existência separada e, ao mesmo tempo, não tem existência física. Não tem existência sensível. Portanto, é de natureza imóvel. Isso é Deus. Isso é as ideias que são transcendentes. Por exemplo, a ideia tipo paz. O que é paz? Paz é uma ideia metafísica. O que é a segurança? Então, essas coisas não têm matéria, mas são entidades existentes. Portanto, tudo isso é estudado pelo quê? Pela teologia ou pela filosofia primeira, que são as expressões que a história que usa. Depois, nós é que chamamos isso de metafísica. E, por último, há um terceiro tipo de estudo, que é o estudo daquilo que é imóvel, como a matemática, que não muda nunca. Portanto, a matemática não faz parte da natureza. Reparem, tudo que está do lado esquerdo desse modelo não faz parte da natureza, só o que está do lado direito. Apenas o mundo físico faz parte da natureza. Porque natureza, para um grego, é sinônimo de física. Natureza e física é a mesma coisa. O que está do lado esquerdo não faz parte da natureza. A paz não faz parte da natureza, a Deus não faz parte da natureza, e também a matemática não faz parte da natureza. A matemática não é natural, não é da natureza. Portanto, ela é imóvel, ela não pode ser modificada. 2 mais 2 é igual a 4 para todos sempre. E para Deus também é 2 mais 2 é igual a 4. Para Deus também não pode ser outra coisa. O resultado não pode ser outro. E isso que é matemática é alguma coisa que tem existência, que é imóvel, portanto não muda. Mas presta atenção, a matemática não tem existência separada das outras coisas. A matemática tem uma existência associada às outras coisas. Porque quando eu digo que são 3 porquinhos, eu estou dizendo que 3 são porquinhos, e não 3 em si próprio. É claro que existe aí, e ele reconhece isso aí no meio do texto depois, existem os pitagóricos que acham que o número 3 tem uma existência autônoma, que é uma existência que está no âmbito de cima, ou seja, uma existência metafísica, que é o que todos os simbolistas acham. Quando você diz que o número 3 representa isso ou aquilo, você está dando ao número 3 uma existência separada. Mas isso é apenas circunstancialmente, porque na prática o número 3 sempre vem junto com alguma coisa que é 3. Não é? 3 porquinhos, 3 pentes, 3 vezes ontem, 3 vezes amanhã, 3 vezes o passo do automóvel, 3 automóveis passaram aqui na frente, 3 é sempre alguma coisa que não é só o 3. Portanto, os números tendem a vir junto com outra coisa, e não vir separadamente. Eles não têm uma existência separada das coisas, porque a quantidade, no fundo, é o que é? É um predicado. A quantidade, de acordo com o próprio modelo aristotélico, é o que é? É um predicado de alguma coisa. Portanto, ela é uma atribuição. Se é uma atribuição, ela é alguma coisa que está associada ao substantivo. Lembra daquele quadro das predicações? Uma delas é quantidade. Qualidade, quantidade. Lembra que tem aqueles nove predicados? Uma delas é quantidade. É por isso que o número tem uma existência prisioneira de alguma outra coisa. Quer dizer, um número é alguma coisa que predica outra coisa. E não alguma coisa que tenha existência autônoma, exceto no modelo pitagórico, em que o número representa alguma coisa em si próprio. E, de fato, eles têm razão. Representa mesmo. Então, quando você estuda um número simbolicamente, que tipo de ciência é essa? É matemática? Não, pô. É teologia. É filosofia primeira. Ficou claro para vocês agora isso? E como ficou fácil de entender isso agora? É assim, quando eu estudo os fenômenos da meteorologia, eu estou estudando física. Quando eu estudo a simbologia dos números, o que significa o número 2, o 5, o 12, o 33, enfim. Eu estou estudando filosofia primeira, metafísica, a filosofia de teologia. E quando eu estudo os mecanismos numéricos, 2 mais 2 é igual a 4, quando eu faço potenciação, radiciação, enfim. E quando eu faço os mecanismos numéricos, eu estou estudando matemática. São as três ciências possíveis, três ciências teoréticas possíveis. Ou ciências teóricas possíveis, na opinião de Aristóteles. Claro que esse é um modelo muito simplificado, mas é um modelo perfeito. Você não consegue derrubar isso aqui. Aliás, em Aristóteles, tirando uma ou outra ideia equivocada, e sobretudo no âmbito da física, porque também é imaginário demais, né? Você exigiu do velhinho lá que acertasse todas, né? Tirando uma ou outra ideia torta, uma ou outra contradição que ele vira quando a gente pega, né? Aqui não pegamos muitas, não. Mas na física, na ética de como, pegamos várias contradições. Então, tirando uma ou outra contradição, Aristóteles está sempre com a razão. É um fenômeno o que esse sujeito representa. Porque ele consegue fazer um modelinho que, embora muito, hoje em dia, muito desdobrado em características mais precisas, continua sendo no atacado válido. No atacado é isso mesmo. Alguém consegue imaginar uma ciência que não esteja aqui? As ciências humanas, né? Mas ciências humanas são o quê? São ciências como a física, só que são ciências humanas. Porque também lidam com matéria que muda, portanto, matéria e movimento, que é a sociedade humana, por exemplo, e com coisas que têm existência separada. Portanto, não há um meio de eu imaginar que esse modelo aqui de Aristóteles possa estar de alguma maneira errado. Ele está perfeito, como quase tudo que ele faz. Daí, a utilidade tremenda de estudar Aristóteles para poder orientar a nossa vida intelectual. Porque ninguém vai fazer por você a mesma coisa que ele faz. Ninguém, ninguém. Eu, com certeza, é o maior filósofo de todos os tempos. Muito difícil achar que alguém é maior que ele. Há muitos grandes filósofos, né? Cuidado, né? Não achar que ele é apenas um e o outro não. Você pega, aí tem uma dúzia de filósofos monumentais, fantásticos, como Platão, Leibniz, Edmundo Russell. Depois você tem uma turma que tem uma atuação muito inconstante. Você pega Hegel. Hegel é um sujeito de momentos de genialidade absoluta, momentos de patetice tremenda. É o sujeito que, como se diz em Portugal, não se sabe se é uma besta ou se é bestial. Tem essa expressão portuguesa que é o genial. Quando alguém é meio polêmico, não se sabe se é uma besta ou se é bestial. Que é o caso, né? E aí você tem uma turma que é muito mais para menos do que para mais, apesar de que todo mundo sempre tem alguma coisa boa, porque vale aquela regra do relógio. Mesmo o relógio quebrado está certo, talvez, por dia. Então, a gente nunca deve desprezar totalmente ninguém. Mas o problema não é desprezar. O problema é que a vida é curta e o tempo é mais curto ainda. Então, já que você não pode ler todo mundo, você não pode passar a vida lendo, porque você mal e mal consegue fazer um pequeno exercício em casa. Então, já que a sua vida não permite ter a sua vida real e concreta, então é bom você dar uma selecionada, né? Para não passar 20 anos lendo o livro errado, né? Entenderam? Porque esse é o problema central da vida intelectual. Você vai ter que selecionar um pouquinho. Se você pretende estudar alguma coisa, você quer um conselho? Leia Aristóteles. Estude Aristóteles. Para Filosofia, comece lendo A Consolação da Filosofia para Sentir o Gosto, do Boécio, que é um livro fácil e um livro maravilhoso. Depois que você sentir o gosto da filosofia na Consolação da Filosofia, A Consolação da Filosofia, de Boécio. Esse é o primeiro livro que você deve ler para quem está querendo estudar filosofia. Aí, a partir desse aí, leia Aristóteles. Depois leia Platão. Primeiro Aristóteles, depois Platão. Se você fizer isso, se você ler aí esses sete ou oito livros principais de Aristóteles e uma vintena de diálogos, você tem uma cultura filosófica enorme, imensa, muito maior do que qualquer professor universitário de filosofia mediano aí. Tirando aqueles mais velhinhos, considerando aí a geração nova, você sabe mais filosofia que qualquer um deles. Se você fizer esse esforço de leitura e de leitura com compreensão. Também nunca se preocupe muito quando você não consegue entender todas as coisas no curto prazo, porque determinados aspectos da obra de Aristóteles são realmente muito obscuros. São obscuros por causa do mal tratamento que foi dado ao longo de todos esses anos, da origem dos textos, que são anotações de aula, não são textos editados. E, sobretudo, porque há problemas filosóficos complicados mesmo que demoram para você entender. Então, nunca tenha essa preocupação de ficar angustiado com a incompreensão de determinados aspectos. Se você sente que você está pegando determinados pontos, já é suficientemente bom. Porque, em última análise, uma leitura como essa é uma leitura meio para a vida toda. É uma leitura que não para a vida toda. Como isso é assim e ninguém quer se dar esse trabalho, então todo mundo virou farsante. Então, aquilo que você chama de um intelectual mediano por aí é um suficientemente farsante que faz de conta que sabe alguma coisa repetindo algum motivo de filosofia moderna. Uma coisa como não sei se eu existo, coisas do gênero assim. Está claro para vocês isso, pessoal? É importante saber essa divisãozinha aqui, do Alistair. Continuamos, por favor. Carlinhos, por interesse. Isso. Eu já li a última nota, que é uma página. Isso. A ciência que envolve o interesse ocupa-se das causas e princípios, aproximativamente exatos ou indeterminados. Entretanto, todas essas ciências distinguem e isolam algum ser particular para o gênero que eles se ocupam como objeto de investigação, mas não do ser simplesmente, sem tradicação. O ser enquanto ser. Como tampouco oferecem qualquer explicação da essência das coisas. Entendeu? Quer dizer, as ciências que tem por aí, aos montes, elas não fazem o que faz a metafísica, porque elas não estão se ocupadas com o ser enquanto ser, quer dizer, não querem saber o que a coisa é em si própria, mas querem conhecer apenas aspectos de alguma coisa que eles dão por barato, que exista. Então, o sujeito que vai falar, um sociólogo, não se pergunta o que é a sociedade. Então, ele parte da ideia de que é a sociedade. É a mesma coisa que um veterinário não pergunta o que é um porco. Então, você não está fazendo um veterinário tentando discutir filosoficamente o que é um porco. O veterinário vai dizer assim, não, os porcos têm tais características alimentares, têm tais restas, então eu vou cuidar deles de tal jeito. Mas, para um veterinário, a coisa mais inútil do mundo é perguntar o que é um porco, porque o porco existe de fato concretamente e está querendo resolver um problema qualquer prático da existência daquele animal. Entenderam o que a filosofia faz e os outros não fazem? Então, a filosofia é que faz as perguntas primeiras. Por isso é que se é uma filosofia primeira, a metafísica. É por isso que, com o tempo, o que foi acontecendo? A filosofia foi ficando isso e o resto virou ciência. Entenderam? Onde é que veio a ciência? A ciência é aquele pedaço da filosofia que, desinteressado de fazer as perguntas primeiras, passou a ter uma perspectiva já de transferência do interesse filosófico, do interesse de pesquisa para determinadas características secundárias, ou seja, para os atributos daquela coisa que é. E a filosofia ficou ainda com a missão de responder o que é. E é por isso que ele lá atrás nos disse que a metafísica de todas as ciências é a mais inútil, porém, não há nenhuma mais importante do que ela. Porque, embora ela seja inútil no sentido de que ela não fornece a você nenhuma informação prática, como, por exemplo, o veterinário é capaz de ter informações que produzam costeletas de porco bem gostosas. Então, ela deve ter uma porção de conhecimentos que transformam o porco em costeletas de porco. A metafísica não sabe produzir costeletas de porco. Saber o que um porco é não significa que nós vamos poder comê-lo. Mas, por outro lado, o que seria da existência humana sem a possibilidade desse tipo de conhecimento? Porque, sem a possibilidade de conhecer as coisas tais como elas são, não haveria verdadeiramente existência humana, porque é aí que o ser humano imita a Deus. é produzindo o conhecimento da coisa tal qual ela é. Então, o que ele está dizendo aqui, no começo desse livro? Está dizendo que a metafísica, ou a filosofia primeira, como ele chama, está interessada em produzir um conhecimento completamente profundo, muito maior do que o outro. É isso? Continuamos? Esse negócio de hipótese é matemática. É isso que faz a matemática. Evidencia-se com isso que não há demonstração da substância ou essência por dentro dessa abordagem, mas sim alguma outra maneira de revelar. E, semelhantemente, essas ciências omitem a questão de um gênero que investiga existir ou não existir. Isso que demonstra o que ele é e que é pertença a uma mesma vida. Então, como essas ciências todas não entram no mérito sobre se aquela coisa é o que ela é, então eles também não conseguem definir se aquilo de fato existe. Por quê? Porque elas não entram nunca no mérito da coisa em si. É o que faz a filosofia buscando a substância, buscando definir o que seja a substância. A substância, no entanto, não pode ser provada. A substância tem de ser apenas constatada, porque a substância é desses conceitos que são indemonstráveis. Então, quando eu digo cão, eu não tenho um modo de provar você que cão é cão. Eu apenas estou dizendo que estou indicando uma existência chamada cão que de fato existe. Eu não posso provar você que cão é cão, porque isso seria tentar fazer aquilo que ele diz lá no capítulo anterior, dois capítulos antes, que é a perda de tempo total, que é ficar tentando provar tudo nessa vida e não dá para fazer isso. A substância não é provável, ela é apenas identificável. Agora, saber quais são as suas características, isso sim você pode fazer, que é o que ele fará ao longo do livro inteiro. Como a física, na nota de estrel, eu indiquei o episteme, o episteme é a essência natural. É, episteme é a essência, né? Episteme é o contrário de doxa. Doxa é palpite. Doxa é o doxa de paradoxa. Doxa é palpite, opinião. E episteme é conhecimento. O que é o conhecimento? É a capacidade de você chegar a uma conclusão por dedução. É porque é isso, é aquilo, por causa daquilo, então é isso. Isso é episteme, quer dizer, você é capaz de provar um determinado raciocínio. Só que a episteme sozinha não resolve o problema do conhecimento humano, porque ela é um ato mental puramente. é preciso que ele seja, a episteme seja contaminada com a intuição da verdade, que é aquilo que o nous, o espírito, produz. Então, o nous é que, juntado com a episteme, que dá a ideia de filosofia. Como a física, semelhantemente à outra ciência, trata respectivamente o gênero de si, ou seja, trata de um tipo de substância que interna em si mesmo, que é tipo de um elemento. Portanto, que muda, tá? que muda. Obviamente, não é nenhuma ciência prática nem ciência produtiva. De fato, o princípio da produção está no produtor. A intelecção, a arte, ou algum tipo de potência, enquanto o princípio da ação está no agente. Então, o princípio da produção está no produtor, mas a ação está no agente. Porque ele está falando aqui, ele está falando a diferença entre a ciência dita prática e a ciência dita produtiva. É isso que ele está fazendo aqui, explicando para nós a diferença, tá? A vontade, pois a... Pode reler de fato o princípio da produção? De fato, o princípio da produção está no produtor. A intelecção, a arte, ou algum tipo de potência. Enquanto o princípio da ação está no agente. A vontade, pois, a coisa feita e a coisa que é objeto da vontade só a mesma. Portanto, se todo pensar é um tráfico, ou produtivo, ou teórico, ou especulativo, a física tem que ser teórica, especulativa, mas especulativa do tipo de ser que pode ser envolvido e unicamente do tipo de substância que, do ponto de vista de sua fórmula, é mais necessariamente do social. Então, é especulativo, mas de que tempo, de que tipo de especulação? De um ser que tem uma natureza material. Porque a física não é a metafísica, porque a metafísica também é especulativa, mas, nesse caso, o ser não tem natureza material. É o que está aqui, nesse modelinho aqui. Exatamente o que está escrito aqui. A diferença da física para a metafísica é que a física lida com objetos sensíveis, está escrito aqui, e a metafísica lida com objetos não sensíveis. O que isso quer dizer com não sensível? Quer dizer que não é perceptível pelos sentidos, não tem materialidade. Então, ele está dizendo o seguinte, que a física é uma ciência teórica especulativa, mas uma ciência teórica especulativa do quê? De tudo aquilo que envolve matéria, que tem uma causa material, portanto, que tem uma possibilidade de sensibilizar os sentidos. Coisa que vocês já sabiam, não há nada de novidade nisso, está bem claro isso. Entenderam que já tinha sido explicado isso? Está bem fácil, não é? Continuamos. Contudo, não deveríamos deixar de observar como existem a essência e a conforma, já que não o fizemos, nossa investigação será ociosa. Das coisas definidas, ou seja, das essências, algumas explicam-se no sentido de que se afirma chato, de que se afirma chato, chato. Saibam, a analogia tem tomada especialmente com o nariz chato. Aparentemente, Aristóteles tinha o nariz chato, por isso é que ele adora esse exemplo, ele dá esse exemplo na obra várias vezes. Ele devia ter o nariz chato, é por isso que ele vive falando desse assunto, essa desconfiança dos comentaristas. Então, ele vai dizer o seguinte, que tem uma diferença entre ser côncavo e ter o nariz chato. Entendeu? São coisas diferentes, a concavidade e o nariz chato são coisas diferentes. Por quê? Eu vou explicar antes para vocês ficarem mais fáceis de entender. Porque o nariz chato é alguma coisa que tem matéria. Então, embora ele tenha uma aparência de côncavo, por ser chato, ele tenha uma aparência de concavidade. Ele não é uma concavidade pura e simplesmente, porque a concavidade é um termo genérico que pode se aplicar a qualquer outra coisa. Então, tudo pode ser côncavo. Mas o nariz que é côncavo, que é chato, é o nariz concreto. Então, o nariz é físico, portanto, a ideia do nariz chato é uma ideia de concavidade física. E a concavidade em si própria, não, porque ela é um conceito genérico. Então, o que ele vai demonstrar em seguida agora, num parágrafo que é um pouquinho difícil de entender, mas vocês agora entenderão facilmente, depois da explicação que eu dei, é que falar de nariz chato não é igual a falar de concavidade, porque a concavidade é genérica, aplica-se em qualquer espécie de coisa. Enquanto que o nariz chato é uma concavidade concreta de um nariz real que mistura o quê? Forma, a forma côncava, com a carne no nariz, com a matéria, material do nariz. Essa é a diferença entre concavidade gravidade e nariz chato. Não fala do nariz, aqui não fala do chato. Vamos ver, então. Alguma daquelas que se aplica como? A diferença é que chato é uma combinação de forma com matéria, já que o chato é um nariz com... Está vendo? O chato tem forma com matéria. Forma e matéria estão juntas, porque tem a matéria, aqui, a matéria e a forma de nariz. Está vendo? Vocês percebem que eu tenho nariz. Então, o nariz tem as duas coisas. Agora, côncavo, em princípio, não, porque côncavo é apenas a forma côncava. Como eu não estou me referindo a ninguém, então a concavidade é apenas a forma, não tem matéria. Por isso que é diferente. O estudo de uma não é o mesmo estudo da outra. Ora, se todas as coisas naturais são análogas ao chato em sua natureza, por exemplo, o nariz, o urno, a face, a carne, o osso, em geral, o animal, a folha, a raiz, a cortiça e, em geral, a vegetal, pois nenhum destes possui uma definição sem referência ao movimento. E a definição inclui invariavelmente a matéria. Fica claro como deveríamos buscar e definir a essência no caso dos objetos naturais e por que pertence ao domínio do físico que está inclusivo e, de alguma medida, a alma, ou seja, o quanto dela não seja independente da matéria. Então, está dizendo que está apenas mostrando qual é o assunto do físico. O físico não pode estudar nada que não tenha matéria. Então, o nariz chato é objeto do físico. A concavidade, genericamente, não, porque a concavidade não tem matéria, só tem forma. Agora, o nariz chato, que é um tipo de concavidade material, é objeto do estudo do físico. Agora, veja, diz assim também, que até mesmo aspectos da alma são objeto do estudo do físico. quais são os aspectos da alma que são objetos que são associados ao físico? A alma vegetativa e a alma sensitiva. Porque a alma racional, não. Ele está falando aqui da alma vegetativa e da alma sensitiva, seguramente. São aquelas que têm características tais que estão associadas à matéria. Então, a alma sensitiva é a alma dos desejos, dos hormônios, associada às modificações corpóreas, não é isso? Associada às modificações que o corpo tem ao se defrontar com o desejo, a adrenalina que invade o corpo no medo, enfim, como no caso da alma sensitiva e no caso da alma vegetativa. Vocês sabem o que são essas duas coisas, não é? Não é isso? Vegetativa é aquela que todos os seres vivos têm, que preside os movimentos da vida, respiração, crescimento, morte, enfim, o que for. A alma sensitiva preside as relações entre aquele indivíduo e o meio ambiente, portanto, as reações e os desejos, aquilo que você sente de fora para dentro e aquilo que vem de dentro para fora. Como esses dois tipos de alma estão associados a processos físicos, não é isso? Estão associados a processos físicos, então, esses dois tipos de alma também são objetos do mundo físico, portanto, são objetos do estudo do físico, do estudioso da física, que ele, Aristóteles, foi o maior de todos os exemplos, porque ninguém na história da filosofia estudou tanto o mundo físico quanto ele estudou. 90% da obra de Aristóteles é física, mesmo na obra que restou aí. Você pega a obra que restou, a maior parte é a descrição de plantas e animais, de como é que os animais funcionam, como é que eles não funcionam, de observações sobre respiração disso, daquilo, como é que as plantas se reproduzem, a percepção que algumas plantas têm os dois sexos na luz da planta, outras não têm, todas essas ideias básicas que usam essas expressões gregas, dicotolédico, enfim, todas essas expressões científicas que você usa em botânica, são todas ali só. Ele que inventou toda essa conversa que tem nos cursos de física, de botânica, de biologia, foi ele que inventou tudo isso, descrevendo o mundo físico. Então, ele é o maior descritor do mundo físico, mas para que seja possível analisar o mundo físico, é necessário que tenha matéria, porque sem matéria não é possível analisar o mundo físico. Continuamos? Fica claro, portanto, em lugar de essas considerações, que a física é uma ciência especulativa, também o centro das matemáticas. Entretanto, não fica claro o movimento dos seus objetos se seus objetos estão submetidos ao movimento e se são associados à matéria, embora esteja claro que alguns âmbitos das matemáticas discutem seus objetos enquanto não submetidos ao movimento e enquanto associados à matéria. Então, aqui ele está dizendo que está fazendo a separação entre os pitagóricos e os não pitagóricos. Os não pitagóricos acham que os números só existem nas coisas, os números não existem sozinhos. Então, se você diz três porquinhos, você está pensando em três porquinhos. O três existe apenas como atribuição, como predicado, atribuição de quantidade a alguma substância. E há quem ache que os números têm valor em si próprio. O número três representa uma natureza específica, tem uma essência no número três. Quem acha isso são os pitagóricos de que o maior continuador que se conhece no mundo é o nosso Mário Ferreira dos Santos. Então, o Mário Ferreira dos Santos escreveu vários livros de simbólica, sendo o mais importante, Teoria de Tratado Simbólica, em que ele faz um debate sobre o significado simbólico dos números. Então, quando você diz assim que um determinado número tem certo valor simbólico, você está dizendo que esse número existe separadamente das coisas. E é por isso que, nesse caso, esse estudo não é mais um estudo de matemática, mas passa a ser um estudo de filosofia. Um estudo, portanto, de teologia. Um estudo, portanto, de filosofia primeira. Um estudo de metafísica. Então, olhar para os números e compreendê-los simbolicamente não é matemática, é filosofia primeira. olhar para os números e entendê-los apenas como atribuições de quantidade às substâncias que já existem, é olhar para os números matematicamente. Então, aí você aprende. Qual é a matemática que você aprende na escola? É essa, né? Não é isso? Não é essa que você aprende na escola? Você aprende a somar, dividir, potenciar, fazer radiciação. Você aprende a lidar com as relações numéricas. Ora, as relações numéricas, embora elas sejam trazidas independente de qualquer coisa, embora elas tenham uma independência, que eu posso propor uma conta assim, A igual a não sei quanto, então B, X é igual a não sei quanto, conta que é Y. Eu posso propor uma coisa assim. Mas essa, esse joguinho matemático de fazer uma continha dessa é apenas um joguinho matemático. Isso não tem nenhum significado real. Vocês compreendem que quando você vai responder uma pergunta na sala de aula e que o professor pergunta se A é tanto, B é tanto, C é tanto, conta que é Y. Essa proposição é apenas um desafio de correlacionar números. Não tem nenhum significado real. Isso não significa nada. Entenderam? Que quando eu descubro que Y é igual a 4, não significa nada. Absolutamente nada. Agora, quando eu faço essa conta em função de alguma coisa concreta, por exemplo, eu tenho 300 gramas de não sei o que, mais de 200 gramas de não sei o que, eu quero saber quanto é que vai dar a reação final de uma reação química. Bom, aí eu estou apenas matematizando coisas reais, concretas. E nesse ponto de vista, dá-se de matemática. Como a matemática tem um grau de abstração alto, na prática, o que se faz com criança no ensino de matemática é propor que essas contas sejam feitas sempre genericamente. Mas eu poderia estabelecer uma relação constante entre os algoritmos, os algoritmos que são aquelas relações, com coisas reais e concretas. Enquanto relações puras, portanto, enquanto contas abstratas, aquilo não significa nada. É por isso que os gregos achavam que matemática era uma espécie de esporte de jovem inteligente e que não tinha nenhuma importância, nenhum valor. Nenhum grego dava importância para isso. Tanto é que Aristóteles resolve largar a escola platônica, a academia platônica, quando o Platão passa a escola para o Espêsipo, que é a sobrinha dele, que é um sujeito matematizante, porque esse Platão foi ficando cada vez mais pitagórico. E na medida que ele ficava pitagórico, ele achava que os números tinham cada vez mais valor em si próprios. eles achavam que as coisas podiam ser reduzidas a números. Mas essa ideia de reduzir coisas a números não é uma ideia de transformar a matemática em uma coisa mais alta. É fazer aquilo que eu disse para vocês, é transformar a matemática, pegar o aspecto da matemática que na verdade é filosófico, que é a ideia de dar aos números um valor intrínseco em si próprio. Agora, essa ideia moderna que eu ouço de vez em quando, de que a filosofia moderna precisa da matemática, porque é só a partir da matemática que eu posso entender alguma coisa, a ideia é mais sem cabimento, mais absurda eu posso até imaginá-lo. Imaginar que você precisa aprender matemática para entender filosofia é mais ou menos você imaginar que você precisa entender de genética para ter relações sexuais com alguém. É mais ou menos a mesma coisa. Não tem cabimento nenhum. a ideia de que a matemática possa ser alguma espécie de chave de compreensão da filosofia é completamente ridícula. Não tem nenhum sentido, nenhum cabimento. A matemática é assim. Se é meramente relações, portanto, ela é uma ciência. Que ciência que ela é? Ela é uma ciência das relações numéricas. Ela serve para quê? Para entender as coisas concretas, porque ela só existe associada à substância, porque ela é, na verdade, um atributo. Se eu olho para a matemática como achando que determinados números, determinadas relações, números ou relações, porque nos pitagóricos também tem as relações, são em si significativas, então eu estou usando, eu estou saindo do ramo da matemática e estou indo para o ramo da filosofia, para o ramo do pitagorismo. Então é só isso que é a matemática, não tem mais nada além disso. Compreenderam isso? Que não há necessidade de que a matemática seja uma porta de aprendizagem de nada, 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 no mundo filosófico, nada. Você disse que é que está diferenciando os pitagóricos? Não? Pitagóricos? É, os que usam o pitagóricos são todo mundo que acha que os números são apenas relações, indicam apenas relações entre coisas reais. Não os pitagóricos não? Os pitagóricos? Não. Então, os não pitagóricos são todo mundo que não é pitagórico, quer dizer, é uma vala comum, não é? Vala comum. É dizer, é todo mundo que acha o seguinte, o que é três? Três é um, dois, três. É mais do que dois e menos que quatro. Então, isso que é o sujeito que não é não pitagórico. Se você for pitagórico, vai dizer assim, três não, três é o seguinte, três é um número que expressa de alguma maneira, é um número ímpar, portanto, é um número desequilibrado, é um número nervoso, não é um número pacífico, porque é ímpar, os números ímpares são nervosos. e o número três significa o seguinte, que eu tenho, sempre que eu tenho duas coisas, eu tenho necessariamente uma terceira, que é a fusão dessas duas, que é a síntese dessas duas. Portanto, o número três tem um significado específico, simbólico, que a gente tem que saber que existe. E pode discutir com você uma semana isso. E, Carmen, ele tem toda a razão, de fato tem. Mas quando eu olho para o número três, não como um, dois, três, mas como sendo um símbolo de alguma coisa, eu não estou mais falando de matemática, eu saí fora da matemática e estou naquele quadradinho de cima, estou falando da filosofia primeiro. Isso aqui é um pitagórico, o pitagórico não é um matemático, o pitagórico é o sujeito que acha que os números todos significam alguma coisa. Portanto, o que os pitagóricos queriam fazer era traduzir a vida, traduzir o mundo e a realidade em termos numéricos. É isso que eles queriam fazer. Então, eles achavam que determinados números representavam com tanta clareza isso, que em vez de você descrever uma situação qualquer da estrutura da realidade, bastaria dizer um número. Então, isso é uma coisa muito séria, extraordinariamente importante, tem muito valor e isso é estudado pelo Mara Ferreira dos Santos modernamente no Brasil. Então, o número cinco significa o quê? Significa a estabilidade do quatro como uma instabilidade. Olha só, o número cinco aqui. Eu tenho os quatro pontos cardeais, os quatro cavalos do apocalipse, os quatro estados da matéria e tem alguma coisa que vai para cima, que é o ser humano. O ser humano se destaca desse mundo das quatro possibilidades horizontais, mostrando que aí há sempre a possibilidade de agir sobre o mundo. Esse é o significado simbólico do número cinco para um pitagórico. e assim como a explicação para uma quantidade imensa de números. Mas essas explicações aí pitagóricas não são matemáticas, elas são filosóficas. Então, nesse momento, eu já saí do mundo da matemática e fui para o mundo da filosofia que fica em cima. O mundo da matemática é apenas das relações numéricas. Três é mais do que dois e menos que quatro. Essas relações numéricas que a gente usa para fazer conta, para fazer conta disso e daquilo. Isso é matemática. Portanto, essa é a ciência, digamos, mais baixa que a outra. Por isso que ele está dizendo aqui, olha, tem gente que pensa que matemática é uma coisa, tem gente que pensa que é outra. Então, o que ele está fazendo, na verdade, é apenas deixando clara essa diferença de perspectiva sobre a mesma coisa. Está certo? Ele não era muito fã disso, viu, pessoal? Porque o Aristóteles tendia a ser apenas secundariamente metafísico. Ele era um sujeito que achava que é preciso partir sempre do concreto, sabe? Mas ele acabou, acabou, de certa maneira, produzindo todo o palco para que Platão reinasse. No fundo, no fundo, não há muita diferença entre os dois. São dois sujeitos que vão dar uma volta numa ilha e cada um vai por um lado, mas se encontra no outro lado. Essa diferença entre Platão e Platão e Aristóteles. Não dá para você imaginar que eles estejam em contraponto um com o outro. Não estão, não. Em última análise, não estão. Não há dúvida de pertença à história de uma ciência que se debatiu de descobrir-se uma coisa eterna, não submetida ao movimento, associada à matéria. Não sendo, todavia, a física, essa ciência, pois a ciência da natureza se ocupa de coisas submetidas ao movimento. Também, essa ciência, não é a matemática, mas é uma ciência anterior, tanto à física quanto à matemática. É, só que essa matemática que está falando é essa do 2 mais 2, né? Entendeu? Entendeu? Então, ele está dizendo que tem que ter uma ciência que estuda aquilo que é permanente e que aquilo que é eterno, aquilo que está acima das outras coisas. 2 mais 2 igual a 4. 2 mais 2 o quê? 2 porquinhos mais 2 porquinhos dá 4 porquinhos. Contudo, a ciência primeira ocupa-se de coisas que são tanto dissociáveis da matéria quanto não submetidas no mundo. É, nós já sabemos, não é? Por aquele modelinho que vocês receberam agora há pouco ali. Ora, todas as coisas são necessariamente eternas, mas essas funcionam especialmente, uma vez que são as causas o que é visível das coisas divinas. Consequentemente, deve haver três filosofias especulativas, as matemáticas, a física e a teologia. Uma vez que é evidente que o divino está presente em todo lugar, também está presente em coisas desse tipo. E o mais grandioso e a mais grandiosa ciência se ocupar com o gênero de assunto mais... Quer dizer, entre a matemática, a física e a teologia, a mais importante é a teologia. Porque é aquela que lida com as coisas que são eternas e que são separadas de si próprias. As matemáticas, nesse sentido do matemático não pitagórico que ele usa aqui, são eternas, mas não têm vida própria, porque os números estão nas coisas. E, por último, a física, que lida com as coisas que são dissociadas, porém, não são sensíveis, não são eternas, em princípio. São sujeitas à geração e à corrupção. São essas as três divisões da ciência maior filosófica. Então, reparem que o que vai acontecendo depois com o tempo é que a ciência física, que é aquela que é a mais baixa de todas, vai virar uma ciência individual, uma ciência própria. Vai cair fora da filosofia, embora, rigorosamente falando, a ciência ainda faça parte da filosofia, porque a ciência não consegue nem mesmo explicar por que ela funciona sozinha. Então, ela vai continuar na filosofia. Só que, hoje em dia, modernamente, ela tem uma aparência de independência. e tem uma independência por quê? Porque ela estará sempre lidando com assuntos mais baixos na escala de preocupações humanas, de assuntos mais baixos porque não são eternos, são aqueles sujeitos à geração e à corrupção, porque, afinal de contas, tudo que a ciência estuda nasce, vive e morre. Então, o estudo de Deus, que é o estudo da teologia, tem de ser necessariamente superior ao estudo da geração e da corrupção das coisas aqui de baixo. É isso que ele está dizendo, que das todas as ciências a teologia é mais importante. As ciências especulativas, portanto, devem ser preferidas em relação às demais ciências e a teologia preferida entre as outras ciências especulativas. Viu só? Quer dizer, entre a ciência prática e a ciência produtiva e a ciência especulativa, a ciência especulativa é a mais importante. E entre a ciência especulativa a teologia é a mais importante. Ora, o que é teologia? É a filosofia primeira, é essa que se está chamando de metafísica modernamente. Então, é essa a razão pela qual ele escreveu esse livro, para poder explicar, nos explicarmos como funciona o mais alto de todos os níveis de conhecimento. Poder-se ir, de fato, levantar a questão de se a filosofia primeira é universal ou trata de algum gênero particular ou algum tipo particular de coisa, porque nem mesmo a ciência e a matemática são todas semelhantes com seus técnicos. Enquanto a geometria e a astronomia ocupam-se de um certo tipo particular de coisa, a matemática universal serve igualmente a coisa. É, a matemática soma e diminui tudo. Agora, a geometria está lidando apenas com os entes geométricos. Entendeu? Então, é isso que ele está dizendo, que como na matemática pode ter também algum setor especializado, está perguntando se a mesma coisa acontece na teologia. se adivinha também na teologia alguma especialização. Respondemos que se não há uma substância além das que são naturalmente propostas, a física será a ciência primeira. Mas, se há uma substância que não está sujeita ao movimento, a ciência que estuda essa substância será anterior à física e será a filosofia primeira. E, neste sentido, universal o que é naturalmente composto? Naturalmente composto é composto na natureza. Ou seja, com natureza sensível. Isso que é naturalmente composto. E caberá a essa ciência investigar o ser enquanto ser? Tanto o que é quanto os atributos que ele pertence enquanto ser? Esse é o objetivo do livro que ele está escrevendo. Investigar o ser enquanto ser e os atributos do ser enquanto ser. Portanto, os atributos do que ele está investigando. Eu acho que com isso, pessoal, passemos aí um pouquinho da hora, muito pouquinho. são dez e trinta e cinco. Eu queria, então, acho que paramos por aqui, começamos, continuamos. No próximo encontro eu vou trazer para vocês o esquema aristotélico dos modos da personagem e que é para a gente não deixar de ter também, embora seja de outro livro, não deixar de olhar para isso também. Então, a gente começa com isso no próximo encontro e vai continuar aí na sequência natural do nosso livro. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL